Em nome de Deus, amém. Da sua trajetória de vida, a gente tem aqui 21 mil pessoas assistindo. Fala que eu te escuto. É isso, 21 mil pessoas assistindo a gente, mais um cachorro que tá meio dormindo, meio acordado. Eu quero que você fale pra gente como que você se tornou esse ícone. Olha, pra falar em primeiramente, graças a Deus, eu vou dizer, eu agradeço a Deus e a todos nós. Se nós somos o que somos, é porque, graças a Deus, a gente vê as pessoas, né, como todos fazem o bem. Então, a gente tem mais é que imitar um pouquinho daquilo, tudo que é o bem, sabe? Graças a Deus, eu sempre te defendi, sempre falei. Gente, é igual se a Anitta imita a Beyoncé e eu imito os travestis. Porque pelo menos a gente tá imitando seres humanos que não mata, rouba, nem furta. Então, graças a Deus, entende? Quem estiver reclamando, tá com inveja. Não ficam com inveja, porque a inveja caiu, matou a Bel. Então, vamos fazer o quê? Vamos filmir e sermos felizes. Graças a Deus. Então, é verdade, eu imito os travestis, Anitta, sério, meus peitos, eu fui na Alemanha pra imitar eles, quando eu era do bordel, que eu bati a número um, né, mó, piranha, galinha, mas com amor, igual eu falei pro Bruno Gagliasso, piranha, mas do amor. Do amor, sim. É, do amor, me chama que eu vou. A minha filha é doidinha, da minha filha te ama. Você tem filha, você tem filha. Você tem filha? Eu tenho duas, com 18 anos eu tive a Niquinha, que é a Monique, e com 19 é a Júlia. Eu comecei cedo parindo, vocês já começaram cantando, cantando. Daqui a pouco eu ver um filho lindo teu, pelo poder de Deus e agora... Não, 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 agora não. Na hora certa vai vir, Anitta, graças a Deus. Na hora certa, fala pra... Adoro, se me atacar eu vou atacar, hein. Você já viu minha nova música? É o viadão, é viadão, adão e é, é viadão, adão e é, é viadão. O viadão da Pantera Selvagem, tá? Vai gostar de cantor rir, né, garota? Tô aqui bebendo uma voz que iria de boi, tu tá onde agora tu tá? Eu tô em casa, você tá ao vivo pra 20 mil e 300 pessoas. Ah, graças a Deus, tô no mundo todo. Onde tem amor, pode acreditar, não existe ninguém que derrube a gente quando a gente chama o próximo. Tá, Anitta? Eu concordo. Adoro, adoro, adoro. Me chama. Que eu vou, que eu já sou. Fala, garota. Fala pra gente quantos anos você tem. Graças a Deus, eu tenho 35. 35. Então você tem, nossa, suas filhas já estão bem, já estão maiores de idade, né? Graças a Deus, lindas, lindas, lindas. E o que que elas falam de você, assim? Tipo, elas são mais lindas. Minha amor, graças a Deus, graças a Deus, eu sou o que eu sou, porque eu confio em Deus. Nunca deixei o dinheiro me comprar, nunca deixei fazer o mal. Trabalhei no maior bordel da Alemanha, entende? E eu saí com o ex-goleiro e nunca o estrelismo cresceu pela cabeça, porque viemos do pó e do pó. Graças a Deus, retornaremos, entende? E você fala alemão? Express Deutsch. Você é muito chique. Cara, eu tenho um amigo alemão. Eu tenho um amigo alemão, cara. Eu vou na sua casa pra gente ficar conversando alemão com ele. Mas o negócio é a nossa agenda, né, cara? Tu trabalha aí pro vovão aí. Não, mas Deus sempre dá um tempo a nós. Temos que ter tempo sempre. Aonde que você mora? A gente tem que ter tempo quando as coisas é boas. Aonde que você mora, Inês? Eu moro agora, voltei, né? Porque eu não criei minhas filhas, Anitta. Então, foi minha mãe que criou. Sempre banquei em tudo. Não, mas aonde que você mora agora? É Vila Kennedy, na Zona Oeste. Eu amo Vila Kennedy, amor. Já que eu sou perto, Vila Kennedy. É mesmo? Olha, tá aqui, ó. Tá assim, vem se tocando. Olha aí, peraí. Vê se você conhece essa garota aqui. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Manda sua pergunta pra Inês Brasil que ela vai responder. E aí, a gente para lá, Inês. Ó, a gente quer saber, a gente quer saber o que que um rapaz tem que ter, o que que um homem tem que ter pra te conquistar, Inês. Ó, primeiramente, graças a Deus, eu já, antes de levantar, eu sempre agradeço a Deus, peço primeiramente que eu me perdoe pelos meus pecados. Deus, até pelo, de todo mundo eu peço, que Deus tenha misericórdia em todos nós. E depois que eu olho um homem, adoro ver um homem com rosto lindo, um corpo bonito, entende? E eu peço a Deus que todos esses rapazes, mulheres também, entende? Que estão, eu já fiz silicone três vezes, é um risco. As pessoas que se bombam, para em nome de Deus. Olha aí, André Zurac. Entende? Tem que cuidar, caso eu queria falar, vocês, você também, não precisava nem ter botado os águas, mas botou, perfeito é Deus. Agora para. Tá, Anitta? Escutou, Anitta, cara? Escutou? Mas eu não botei o teu pão. Não, não. Então, parou, acabou. Água de mar mata planta, gata. Entende? Já tá linda também. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Mas então, então, tem que botar na cadeira, porque eu vou dar uma operação mais nenhuma. Porra, eu não posso responder para ela, tá louca? É o quê? Não, as pessoas estão mandando perguntas aqui para você. Galera, manda suas perguntas aqui para a Inês Brasil, que ela tá super disposta a responder para a gente. Tá, cadê? Enquanto o maridão não tá aqui, você tem sorte. Você tem marido? Eu tenho. Quantos anos ele tem? Ele, aí é coisa privada. Não, então... Eu não gosto que fala. Por favor, desculpa. Eu tô louca, mas é de amor. Não, tudo bem. Arrasou, amor. Cadê? Eu vou ser psicopata, doentio. A gente tá perguntando... Minha mãe, minha avó, que eu falo, eu tenho que toda vez que eu tenho ciúme. As pessoas estão perguntando aqui. Tem que, às vezes, engolir o ciúme. As pessoas estão aqui te perguntando... Fala que eu te desculpa. Vai ser assim, ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Ó, não. Olha só, quando você tá no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? É o quê? Fala de novo. Quando você tá no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Eu tô agora. Eu tava tomando uma voz de coré de bolo, falando com o meu marido. E já tava sentada, pegando energia, porque eu fui convidada pra revista do Brasil, sabe? Eu não sei se é a Playboy, se é a Segui. Você também pousou, né? Claro, linda. Eu? Nua? Não. Nunca fiquei parada, não. E você é uma revista. Eu não sou um cara, com as pernas pra cima. Ficou bonito. Ah, tá. É a VIP. Isso, abalou. Parabéns. Amém. Ó, tão perguntando a... Eu peguei o primeiro lugar. Ganhei o primeiro lugar na Alemanha. Você ganhou o primeiro lugar de quê? O primeiro lugar. É igual o Grêmio. Eu ganhei o Grêmio do Brasil. O funk make love. É o Grêmio? É tipo um Grêmio? Muito melhor demorou. Que modo. É tipo um Grêmio? Como assim? Eu ganhei o Grêmio latino. Dero pra mim. Eu ganhei. Graças a Deus. E nossos fãs que votam. Então, a gente voltou e falaram. A Inês que vai ganhar o Grêmio. Qual categoria? Qual categoria? Grêmio latino. Oi, amor. Qual categoria? Categoria número um do Grêmio na época. Não, mas você tava competindo como o quê? Como o quê? É, como o funk é... É assim, sabe? Foi a música do funk que acharam nesse período que tinha que ganhar a letra, tudo, a cantora e falaram. E nem. Daí bloquearam o Grêmio agora do Brasil. Na China, tá? E assim, você... Bloqueado. Porque eles botaram até a cantora lá de fora pra ver se... Botaram o Brasil e eu ganhei. Falaram, agora deixa a cantora lá de fora. Aí botaram o Beyoncé, botaram o... É... Lady Gaga, botaram o Rihanna. Todas. Graças a Deus, os fãs que eu continuei ganhando. Aí, bloquearam. Tá bloqueado. É, bobeira, né, deles, né? Lembro que não desse o prêmio, eu falasse parabéns, Inês, Brasil. Ó o Danilo Gentili. Eu ganhei o caneco de ouro, o melhor entrevistado da categoria gay. Poxa, o Danilo Gentili veio pra me entregar o caneco de ouro. Eu falei, ó, não quero. Ele falou, pô, eu falei, em troca disso, de ouro, diamante, que for... Vamos amarmos um outro sem vir a quem. Porque Deus é Pai, graças a Deus e amém. Valeu. Eu tava até perto dos meus assessores. Aí o Danilo falou, não ficou assim. Ele falou, tudo bem. Falei. Não vamos fazer junto com o outro. Não vamos deixar o dinheiro comprar nossas vidas pra que esse mundo fique melhor. Em nome de Deus, senão vai piorar. Aí ele me deu parabéns. Ele falou, é por isso que tu ganhou. Por você ser, graças a Deus. Vem mandar irmão, sangue e irmão. Poxa, maneirão. Então, ó, o Patrick tá perguntando como que você foi detida no aeroporto. Isso aconteceu? Ó, fala pra eles aí que eu tô falando primeiramente. Alô, alô, graças a Deus. E vida e saúde, vitória pra nós todos. E chupa que é de uva. Não dá não pra falar? Dá, eles tão te ouvindo. Eles tão ouvindo tudo que você falou. Ah, eles ouviram? Ouviram. Salmo vocês. I love Brasil. Mas e primeiramente, graças a Deus. E fama todos nós, como eu própria. E não vamos deixar nada de mal vir, entendeu? Atacar a gente ao próximo. Todo mundo consegue, mas é a fé em Deus e primeiramente. E pedimos as mãos, o amor, a ajuda, a fé, um do outro. E Deus gosta disso. Que nós dividimos tudo de bom com o outro. Nunca acaba. É eterno. Porque Deus é eterno. E graças a Deus é nós. Eu concordo, Inês. Agora, a última perguntinha. Tá todo mundo aqui dizendo que te ama. A última perguntinha é, como é que você se inscreve? É você que escreve suas músicas? Tô, mas agora muda do tempo. Mas qual é a sua inspiração pra escrever as músicas? Qual a sua inspiração? Você se inspira em que na hora de escrever seus hits? Na realidade, da realidade. Igual nós estamos falando aqui, pode nascer uma música. Igual quando eu morava na Alemanha. Morei na Alemanha, então nasceu a música. Aí o meu marido francês, o Cris, eu falei, Ele foi ser cantor, amor, que ele viajava muito pra fazer o tênis na Europa, na Inglaterra, né? Aí eu vi até a Elisabeth entregando as medalhas de Hugo ao tenista que ganharam. Na época que a Marrava era o Pips e Sampas. E tinha o Boris Pekka, que é um rol do olho azul que ama negras e morenas. Aí eu dei até meu CD a ele pra ver se esse negócio tava na televisão de estar. Aí o Luiz Marido Inês, você tem que esperar que o Luiz Marido é diretor de fotografia, a chefe de câmera na Alemanha também, mas ele falou, eu vou te produzir. Mas ter dinheiro, ok, já não é fácil, mas conseguir uma chance de ser um artista é difícil. Muitos compram, então... Você tem algum funk alemão? O Luiz Marido falou, Anitta, que ele poderia me botar rápido, mas ele falou, não quero comprar diploma pra você. Isso não é bom. É bom você entrar porque você tem capacidade. Aí ele, eu falei, tá bom, amor. Aí na capacidade, três anos, só de piano. Só podia fumar um cigarro final de semana, como até hoje é assim. É melhor que eu nem fumar. Eu cantava no mesmo tom da Whitney, explicando. Só eu treinava. Você cantava no mesmo tom da Whitney? Eu ia lá em cima e não parava, sabe? Mas agora eu tô um pouco mais louquinha de amor, porque graças a Deus estamos com vida e saúde. Ai, me dá um pensão. Ai, Anitta, não demora não, que eu tenho que falar com você. Não, tá, não, tudo bem. Eu só quero que você cante, que você escolha agora. Eu quero só que você agora, pra se despedir, que a galera tá amando, a galera tá se divertindo muito. Bom dia, Maxi. Vai, beijo e morra, hein? Ai, ai, alô. Gosto que saia daqui, graças a Deus. E uma música, e uma música só. Pra você cantar uma última música pra gente, é isso. Não, mais uma música. Sempre fala positivo, Anitta. Tá, mais uma música antes da gente se despedir. Eu não sou psicofada, mas eu tô assim, o Gu. Assim. Eu vou cantar minha nova música, que é do Viadão. Adão e Eva é Viadão, tá? Tá, vai lá. Ó, que Deus te abençoe eternamente também. Você também. Esse é teu número? Esse é meu número. Pode salvar-me e liga pro que você precisar. Isso. Olha só, é... Primeiramente, graças a Deus e obrigada. Tá todo mundo pedindo pra você, depois de cantar sua música de trabalho, imitar a Mariah Carey. Porque eu amo a Mariah Carey. Eu sei. Obrigada. Aí, eu te desejo tudo de bom. Ele falou sempre a quem sempre te deu valores que puderam, que não querem dar. Deixa o que falou. Você não se esqueça que não há bom sem defesa. Vamos ajudar eles. Vamos deixar eles cair no laço do passarinho, ainda mais perniciosa, não. Pode ser o pior do mundo. Tá na mão de Deus. Ninguém é maior do que Deus. Então, vamos ajudar. Essa pessoa pode ser nossos lindos, nossos melhores amigos. Então, vamos lá. Ó, a gente quer que você cante Mariah Carey pra gente. Você canta? Eu vou cantar, mas você tá desculpando o que eu tô falando. Tô, claro. Oxe, tá todo mundo aqui dizendo graças a Deus pra você. Amém, graças a Deus mesmo. Vamos qualquer hora dançar. Vamos dançar no meu aniversário, amor. Ó, as pessoas estão aqui falando que você citou o Salmo 91. Ó, o Inês, já todo mundo falou que você... Tá todo mundo aqui dizendo que você falou... Ela não para. Cara, ó, as pessoas amaram que você citou o Salmo 91. E agora querem que você imite, cante a Mariah Carey pra gente. Agora eu vou cantar a música que eu falei. Adão e FF e Adão. Só FF e Adão. Ela começa assim, ó. Graças a Deus. Quem foi a Eva? Quem? Quem foi a Eva? Foi a mulher que encantou. Adão foi ela. E a serpente, o que fez com a Eva? A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. Quem foi a Eva? Quem que foi a Eva? Foi a mulher que encantou. Adão foi ela. E a serpente, o que fez com a Eva? A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. A enganou e fechilhou a toda terra. Terra, terra. Em terra? Aí vai, instrumental, instrumental. Ela é linda, vou ler isso. Aí tem uma parte que ela fala. Adão e FF, Adão. Adão e FF, Adão. Adão e FF, Adão. Adão e FF, Adão. Quem foi a Eva? Quem foi a Eva? Aí depois que eu falo quem foi a Eva, entra uma parte, meus irmãos. Sabe o que acontece? Eu entro na Bíblia. Aí para um pouco, aí fala. Ela é grande, ela é grande. Igual a... Já ia falar palavrão. Tenho que respeitar a Bíblia. Ela ia falar igual do que de Begala. Não pode o que eu estou falando. É, tem hora que falamos de Deus e com respeito. Então, eu não estou xingando o Adão de Viadão. Está escutando? Estou, estou, claro. Eu não estou. Porque o que eu não posso falar é... Quando você fala Adão e Eva é Viadão. Fala aí só. Fala, por favor. Adão e Eva é Viadão. Está vendo? Então, se as pessoas querem criticar essa mutência, aquilo eu vou falar. Está na mão de Deus. Mas se você se incomoda, eu tiro ela do ar. Por que vocês se incomodarem? Porque na hora que eu vejo aquela inveja, nós temos que respeitar a missa. E tem de igual naquele dia. Entende? Eu não gostei dos fãs. Eu falei. Poxa, como que ela ia cantar três músicas? Poxa, pegaram a garota, jogaram a aguinha, jogaram cerveja. Os fãs também a gente já fez. Mas foi por amor. De dar desculpa a eles. Foi por amor. Mas não pode fazer isso. Eles não iam gostar que você quisesse no rosto deles. Eu não queria fazer. Mas isso acontece. Eles jogaram também gatinha no James. O negócio é que a gente... O que é que vocês fizeram com a... Vai na rica. Vamos entregar na mão de Deus. Graças a Deus. Caí para do Abel, meu Deus. Adão e Eva. Eva e Adão. Aí, olha só a palavra. Olha, para terminar. Vou bem falar a palavra da Bíblia. Para todos vocês ouvirem, tá? Tá. Vai lá. Para nós, olha só. No paraíso da terra. Muito lindo e muito bela. Segundo a Bíblia, eles foram os primeiros habitantes da nossa terra. E aí, irmãos, com todo o erro da inocente Eva, que foi enganada pela serpente perversa, Eva ofereceu a maçã a Adão, sem saber que era por erro dele e dela. E Adão caiu na tentação e mordeu a maçã oferecida por Eva. E se esqueceram de tudo de bom que Deus lhes dizia. Esse é sentir envergonhados. E hoje em dia, nós temos todos nós do fruto do pecado. E se a vida é bela, e viva Adão e Eva, os primeiros habitantes da nossa terra. Quem foi a Eva? Quem? Quem foi? Aí, eu já cantei. Aí, depois que termina isso, ela tem, pô, é um funk muito gostoso, cara. E o clipe vai ter que falar da Bíblia, que eles foram os primeiros habitantes da terra, ficou a mulher mais linda do mundo. Ficou igual eu, gata. É, igual toda a nós, e a mais gostosa. Porque quando a Bíblia vai ser a mulher, então também estamos linda dela e gostosa. Graças a Deus, em primeira noite. Aí, depois, cara, é muito gostoso. Aí, no final, eu falo a verdade. Segundo a Bíblia, né, sobre Magdalena. Eu conto. E quem não tem erro, que atire a primeira pedra. E se a vida é bela, e viva Adão e Eva, os primeiros habitantes da nossa terra. Maravilhosa, Inês, olha. Os cidadãos todos que é o nosso serviço, são nossos pães. Olha, as pessoas estão... Eu estou com a morder a maçã. E a maçã é boa, eu estou com a morder a maçã. A gente não gostou que você também falou pra mim. Inês, não, Inês, não. A maçã é boa pra garganta, porque ela limpa, meu amor. Amor, eu estou encantada. A galera está aqui agradecendo. Eles só queriam que você cantasse... Eu vou ter que entender que agora eu vou ter que falar com o meu moçã. Tudo bem, tudo bem. Eles só queriam que você cantasse um pouquinho da Mariah Carey. Eles não param de pedir. O meu marido é aquele dum dererê, ô Anitta. Calma, eles estão te ouvindo. Eles estão te... Mas estão te escutando? Tão. Não fala, não. Eu estou sabendo que eles vão ouvir, então. Não, eu te falei. Obrigada, meu amor. Ó, o Brasil inteiro te mandando um beijo. Você está em casa? Eu estou em casa. Você está ao vivo, para todo o Brasil. Eu estou também. Um beijo, tá? Um beijo, um queijo. Um beijão para toda a família. E meus irmãos, meus fãs também. Vamos sempre estar em todo lugar que estiveram ali. Está eu e todas as pessoas do mundo que fazem o bem. Os que não fazem, vamos também estar com eles. Não vamos deixar o diabo destruir a vida deles, não. Porque mais tem Deus para nada do que o inimigo carregar. E é aquilo. Se me atacar, eu vou atacar. Tô na número um do boquetão, botá-lo e dá o gostei para nós. Um beijo, um beijo. Tchau, Inês. Beijo. Beijo. Amo, vou te chamar. Tchau. Adeus. Cuidem. Tchau, beijo. Tchau. Gente, gente. Eu estou desacreditada. Puta, puta que... 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 Puta, puta que...